Notícia aí, ó. Ao Hilal vai comprar João Félix e Neymar e vão revezar um empréstimo ao Barcelona. Primeira temporada vão emprestar o Neymar. O Neymar volta, aí vai o João Félix. Marcelo Becker, jornalista da TNT Esportes. Tá aí. Ao Hilal não é o time que ganhou do Flamengo lá? Ah, esses caras tá bravos. Eu quero ver quando o Sheik descobriu o CS, tá ligado? Não vejo a hora, Tigrão. Nossa, o Sheik virar e falar. Pô, vamos trazer o Gaulês, o Michel, vamos trazer todo mundo pra cá, pô. Quero morar nas Arábia, caralho. Você não quer não? É, bom que o BT e o Liminha já vão dar um scout de como é lá, né? Eles vão, eles vão. Já estão indo pra lá. Pô, eu queria ir pra Emirados Árabes, ver como é que é. Então. Esses dias eu fui botar a ombrola pra cantar, beleza? Aí eu fui fazer um desenvolvimento livre, né? Peguei o banquinho, subi aqui o banco, pá, tá. Meu irmão, tinha alguns transeuntes na área, tá ligado? Já peguei dois de vintão ali. É muito? É pouco? Você que sabe, tá? Peguei dois de vintão aqui. Moleque. Joguei aqui nos noelhinhos. Tentei! Foi uma. Mano, na segunda. Fui humilde. Peguei os meus de 18 de volta. Não tava dando o de vinte. Não tava dando. Tem que ser humilde, velho. O de vinte não deu. É muito campeonato. Salve, Gal. É muitas oportunidades de vaga. Sou o cara que ganhou o K, né? Cu da almejera e ela teve um comigo, pois tinha descoberto uma traição, lembra? Pois é, voltamos. Mas teve uma condição. Eu tive que liberar o K, né? Cu pra ela, mas saf, ao menos voltamos. G, três, x, salve, Gal. Salve. Não consigo mais dormir há mais de três semanas. Estava com um problema no olho e vi apenas com o olho esquerdo. Meu primo me colocou para ver o jogo da furia. Agora estou cego dos dois lados. O que posso fazer? 9 ponto de interrogação, 99 ponto de interrogação, 99 ponto de interrogação, 99 ponto de interrogação, 9 ponto de... Tá banido. E morreu. Chegava aqui, puxa esse negócio aí, mas não é. Ai, meu irmão, você vai tomar... Você vai tomar no olho do seu c... Viu, irmão? Você vem aqui perguntar se eu uso luva para fazer treino, tá? Você deveria ter vergonha de digitar essas palavras. Eu não uso luva para fazer treino. Até porque um efeito colateral positivo do treino sem luvas é você ter mais força de gripe, mais força de pegada. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Moleque, se eu pegar isso aqui no teu pescoço e te dar um abraço, você ia gostar muito, né? Ai, que delícia, ó. Uma W zona, né? Sou seu proctologista. Na próxima consulta semanal, não precisa trazer cores. Nossa relação é apenas profissional. Não esqueça disso. Ai, ai. Cara, eu sei que existe o torcedor do Fallen, tá ligado? Eu sei que existe o torcedor da FURA. Eu sei que existe o torcedor dos dois. Eu sei que existe o torcedor do Fallen que gostou do Fallen pra FURA. Existe o torcedor do Fallen que não gostou do Fallen ir pra FURA. Eu sei que existe o torcedor da FURA que gostou do Fallen na FURA. Existe o torcedor da FURA que não gostou do Fallen ir pra FURA. E ai eu falo pra todos os torcedores que não gostaram. Torcedor do Fallen que não gostou do Fallen ir pra FURA. E o torcedor da FURA que não gostou do Fallen ter ido pra FURA. O que eu falo pra vocês, velho? Tanto o Fallen quanto a FURA dos últimos anos não ganhou nada. Então, dá uma chance Não vai mudar O máximo, o pior que pode acontecer É ficar como tava Então, não existe um motivo Uma razão ou uma circunstância Pra você ficar pá, tá ligado? A única coisa que pode acontecer É dar certo Se der errado, ficou do mesmo jeito Tá ligado? Então, aproveita o momento, velho Sabia que aqui não pode apontar? É falta de educação? Sabia que aqui é falta de educação? Se eu apontar, então tem que fazer o quê? Ali, fazer assim, ó Como tiver jogando bola, ali, ó É, né? Vamos fazer a do Homem-Aranha E joga uma T, quando quiser apontar, ó Porque quando você fecha a mão Aí eu não sei a explicação Ah, então é o símbolo assim Que não pode Não, você não pode apontar pros lugares apontando Você tem que fazer assim Ah Tô falando, pô Ué, eu acredito Você errou E agora 10 mil Se pá, eu vou pedir um outro aqui E tu cancela isso aí Cancelar Uber aqui na Arábia não pode X2, X2, X2 X3, X3, X3 Ae Onde é essa? Valeu Bom trabalho Amanhã, o dia que começa cedo Começa cedo? Oito e meia, acho Não, mas a gente só trabalha a noite Quando o sol tá mais baixo É Amanhã eu tenho massagem Eu tenho pilates Skincare Então, né? Tá achando que eu tô de bobeira? É Os caras acham que eu vim pra trabalhar, meu irmão Ai, ai, ai Calma, quer ajuda? Tô botando o cinto, eu seguro Bota pra ele, Liminha Ai, calma Calma, Liminha, relaxa E onde é que é o buraco? Ué Cadê o buraco? Não tô achando buraco, pô Vê aí, Vitinho, onde é que tá o buraco? Bora ral, bora ral Ai, eu, bora ral Ué, Liminha Tenta aí, são três vezes Tenta tu Cara Tenta tu Eu? É Como é que é? Me dá o feedback Tem que jogar Ah, tá, pera aí, pera aí Aqui, ó, tem a linha aqui Ah, aqui Daqui? Aqui, ok Ué, Liminha, meu amor Você tá maluco? Calma, calma, calma Vai lá, deixa comigo Vai, vai, vai Deixa comigo Help me Tá Tá, tá, tá Ok, captei A capte Captei Vai Caramba, bicho Muito difícil, véi Moleque, bateu um relax também, fi Relax Que isso? Ó Sabe o que eles acharam, né? Pô Eu achei que eu vim na Gamers 8 Não no zoológico Do nada tá um animal andando no meio do Aí, Liminha, na moral O quê? Você tem que melhorar as tuas piadas O chat já sabe que vai vir a piadinha padrão tua Tem que melhorar, rei Essa piada tua tá da F Não, essa última foi boa Tu vê uma arma com o elefante Não, essa última foi boa Entendeu? Você tá vendo? Incrementar, meu parado Eu nem fiz a piada do elefante Falei que da hora o elefante Você que pegou o ar, pô E os ratão Tudo, tudo bem? Tão pá Tamo junto, meu lindão G Três X Se falou X, mamão, chato Não Gal Cria uma liga mundial de ICS Só com times horrorosos Para os brasileiros voltarem a ganhar algo Tá Fazer uma liga brasileira, se quiser, né? Ah, e será que se eu tivesse com aquela roupa branca daquele cara Que é maior Tipo um vestido azulão assim Se tá Com mais calor Eu estaria com mais calor Ou mais fresco Geladinho na pele, assim Cara, deve entrar um jato por baixo, assim, ó Que dá uma geladinha Então, então, velho Fica só assim, ó Levanta o bicho, assim Não, levantar não pode Não, até joelho Só sacudir, assim, pro ar entrar